Mundo da Música Mas tem meu carro, que é uma BMW, tem uns 600 cavalos Tu me leva pro interior, eu te levo pro exterior A gente faz dentro do avião, a gente faz cima do trato Sei que tu é bruta, mas num ouvido não aguenta As boiadeiras que sentam, uma putariazinha Sem sentimento, vem no galopamento É que eu pego mó viagem, cuide chapéu e calcinha O chicote estrala, não importa se o lobby vai ser na cidade ou no interior Não caí do cavalo, novinha da roça, foi tua sentada que me derrubou Aqui o chicote estrala, não importa se o lobby vai ser na cidade ou no interior Não caí do cavalo, novinha da roça, foi tua sentada que me derrubou Aqui o chicote estrala, não importa se o lobby vai ser na cidade ou no interior Tu me leva pro interior, eu te levo pro exterior A gente faz dentro do avião, a gente faz cima do trato Sei que tu é bruta, mas num ouvido não aguenta As boiadeiras que sentam, uma putariazinha Sem sentimento, vem no galopamento É que eu pego mó viagem, cuide chapéu e calcinha O chicote estrala, não importa se o lobby vai ser na cidade ou no interior Não caí do cavalo, novinha da roça, foi tua sentada que me derrubou Aqui o chicote estrala, não importa se o lobby vai ser na cidade ou no interior Mas em dia fecha, vai, caiu o DJ no vídeo, seu capitão Treco, treco, treco Enquanto eu pago a conta do quarto Cê vai secando seu cabelo molhado Oh, logo em seguida a gente vai Sentida ao posto onde você deixou o carro Com o celular na mão e um olhar de arrependida Só do contato amor foram doze mensagens E cinco ligações perdidas E antes de descer Confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pinês Caio Teclas CDs Pátio no posto E o louco, louco, louco Ela voltou pro outro Coração aqui no puro Ódio eu fingi no costume Mas transar com alguém de outra alguém Não pode ter ciúme 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 E antes de descer, confere no espelho Olha pro pescoço, vê se não tem nenhum roxo E me pergunta se na roupa ficou meu cheiro Me dá um beijo rápido e me fala adeus E sai da minha vida cantando pneus No pátio do posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui do puro óleo fingindo costume Mas transar com alguém de outra alguém não pode ter ciúme No pátio do posto E o louco, 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 ela voltou pro outro Coração aqui do puro óleo fingindo costume Mas transar com alguém de outra alguém não pode ter ciúme Não pode ter ciúme Música Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me falta coragem, fico esperando Mas até quando Eu mais ficar imaginando Não vai adiantar nada Nada E nem ficar sentado esperando você chegar Música Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria e meu sorriso na sua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabe nessa mal ali também Eu não tô bem Será que não cabe eu nessa mal ali também Eu não tô bem Os teclados apaixonados caiu Eu sou o capitão Por mais ficar imaginando Não vai adiantar nada E nem ficar sentado esperando Você chegar Eu ouvi falar que vai se mudar daqui Olha que vai levar a minha alegria E meu sorriso na sua mala Olha que eu ouvi falar que tu tá indo embora daqui Olha que eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também Olha que eu não tô bem Será que não cabia nessa mala aí também Se eu estou doente, ela é que é minha cura Eita como ama O que é que aconteceu? Tudo mudou Quando ela apareceu Tentei escapar, mas a paixão pegou Nossa vibe, nosso beijo combinou Amor E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor E quem diria que amor em uma hora ia falar de amor Caio Declas CDS Olha você é minha cura E jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Olha você é minha cura E jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar E ela me chama de vida Muda minha vida E quando a fome bate X tudo e Guaravita Até quem vê de longe Sente que nós combina Muito linda Até nas fotos que os paparazzi tiram Vagabundo também ama Vagabundo também leva flor E quem diria que amor em uma hora ia falar de amor Caralho, caralho Você é minha cura Ou jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar Admito, não vou negar Olha você é minha cura Ou jura que nunca vai me abandonar Me fazendo perder a postura De criar De criar Admito, não vou negar Amorim Eu vou negar E aí Amorim Hoje o baile aquece Tem o Caio e o Caleb Hoje não vai ter estresse O amorim te promete Vai sentar pro Kevin Briss Rebola pro amorim Vai sentar bem devagar Vai ficar bem gostoso Vai E é no som da batida do tambor xereca A culpa vai quebrando Cê tô balançando Cê é putaria De um lado pro outro Do quarto pra sala Da sala pra lá Os nós dois se embalando Minha preferida Caio Teclas CDS Senta, 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 vai Senta, 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 vai Vai, vai, une Senta, 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 peta, vai Senta, 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 é, vai Senta, vai Eu fecha os olhos e agora vai movimentando Imagina a cena, tu por cima cavalcando Rebola no devagar Tu vai sentando Vai sentando Senta, 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 senta É no som da batida do tambor xereca que o pão vai quebrando Cê tô balançando, é putaria De um lado pro outro do quarto, pra sala da sala pra lá De nós dois se embalando, minha preferida Senta, cê senta, 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 cê senta, senta Leve um Cris, canta pra mim Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Caio não para, teu beat é maravilhoso Galeve com Ziano, hit o tempo todo As bandida se molha, é a tropa do mais novo Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro Eu bombei agora com invejoso no meu pé Sabe que eu sou puto, chequei das mulher E tô andando estiloso com o Jordan no meu pé Ou passa na noite, Gabana, pega o que você quiser Moleque novo, menor, não me subestima Ouvi meu vulgo, sua pele se arrepia Eu te falei do vinho falando historinha Mas se eu contar que eu já botei na sua prima Melhor conquistar da vida é viver em paz Achando que essa puta ela te satisfaz Eu não me iludo por dinheiro, eu sou sagaz É só esperar que essa vida o dia atrás Eu quero joia e essa joia no meu corpo Não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Eu quero joia e essa joia no meu corpo Eu não, 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 não quero fama, quero dinheiro no bolso E ela fala que eu sou muito gostoso Amorim não para, você é maravilhoso Caio Teclas CDS O DJ é o seguinte pai Dá pra gente falar de ostentação Sinheiro, tá bom? Falar de amor Bota um romântico, vai Vai cá, vai cá, vai cá Oh nós dois se encontra fogo na mar e roando Afrodite ela é a deusa do tesão Final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Oh sereia Oh que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o tubarão vai te pegar Eu não queria te ligar de madrugada Mas é que você foi embora da minha casa Deixou minha mente aqui confusa Oh filha da puta rasgou minha blusa Acreditei nessas coisinhas de momento Já tá me começando a ver o casamento Isso mudou meu pensamento Vou ver que tu virou puta com o tempo Essa piranha que tu tem comigo A ocasião é que faz pro bandido Várias sereia nem eu ficar pro bicho Veita minha tropa vai ficar fudido Oh nós dois se encontra fogo na mar e roando A prodite ela é a deusa do tesão No final de semana Chega um toque dos amigos Confirmando que hoje vai rolar bailão Oh sereia Que temperamento forte Mas hoje eu sei onde isso tudo vai acabar Sereia Cuidado com a onda o capitão vai te pegar Rebola Ai Calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola Ai Calica Puxa e solta Vai respirar No chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse Ou se joga, vai calica, puxa e solta, vai respirar No chuveiro ela se acaba, olha essa bagunça que ela fez na cama Dentro da Audi Q3, mais uma vez, não consigo entender O que é que essa diaba fez, manda mensagem privê Pra foder comigo, sabe do perigo, mesmo assim que é 100 Tá desde que eu te vi, nova marquinha de fita Toda bronzeada, que delícia, lembrei do rebolado dela Que rebolado da safada, se joga, vai calica Puxa e solta, para, respira, e no chuveiro ela se acalma Olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica, puxa e solta, vai respirar No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Rebola, ai calica, puxa e solta, vai respirar No chuveiro ela se acalma, olha essa bagunça que ela fez na cama Eu disse, ou se joga, ai calica Mundo da Música O canal nos paredões Fazendo o diferente Simbora Andrade Downloads Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do patrão Vinte semanas Agora é condição Pego meu repoco E ligo o som do paredão Dos meus stories Vão forçando o porcadão Tô na zoeira É cola que vem tomar mé E a barra tá boa Tá lotado de mulher Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô na bagaceira Fim de semana chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Matupo arretado Que veio do interior Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô na bagaceira Fim de semana chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Matupo arretado Que veio do interior Nasci do pé da serra Me criei no interior Na cidade grande Sou caboclo sonhador De segunda a sexta Tô ao lado do patrão Vinte semanas Agora é condição Pego meu repoco E ligo o som do paredão E os meus stories Vão forçando o porcadão Tô na zoeira É cola que vem tomar mé E a barra tá boa Tá lotado de mulher Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô na bagaceira Fim de semana chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Matupo arretado Que veio do interior Oh, oh, oh Oh, oh, oh Tô na bagaceira Fim de semana chegou Oh, oh, oh Oh, oh, oh Matupo arretado Que veio do interior Tô na bagaceira